Quero sair dessa fase de não me apegar a ninguém Quero voltar a ser um sonhador Quero poder me encontrar no amor Por favor, aparece alguém Vem pra me salvar, que eu virei refém De uma ilusão, paixão que não deu certo Congelou meu coração que era tão sincero Hoje eu até tento forçar um sentimento Só que falta chama pra viver o meu momento Pra acender meu coração Pra me tirar dessa prisão Sinto saudades de me apaixonar De sentir o corpo arrepiar De rolar na cama pensando em quem se ama Sempre espero um amor que não vem Sinto saudades de me emocionar De sentir o coração falar Acender a chama, estar com quem se ama S.O.S. aparece um alguém Sinto saudades de me apaixonar De sentir o corpo arrepiar De rolar na cama pensando em quem se ama Sempre espero um amor que não vem Sinto saudades de me apaixonar Sinto saudades de me emocionar De sentir o corpo arrepiar De rolar na cama pensando em quem se ama De rolar na cama pensando em quem se ama Sempre espero um amor que não vem Sinto saudades de me emocionar Sinto saudades de me emocionar De sentir o corpo arrepiar De rolar na cama pensando em quem se ama Sempre espero um amor que não vem Sinto saudades de me emocionar De sentir o corpo arrepiar Acender a chama, estar com quem se ama S.O.S. aparece um alguém Obrigado.